E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com esse carro aqui, é um Ito Designer, um carro bastante exótico. Eu achei que seria um carro OP na classe S2, ia dar trabalho pro Apollo, mas não. Ele é um carro que você tem que colocar ele pra classe S1. Classe S2, ele não vai conseguir ganhar dos carros daquela classe lá. Não adianta se você é um piloto assim que quer um carro competitivo. Ele é um carro que você tem que fazer na classe S1, não tem jeito. Como você está vendo aí, eu estou correndo no modo corridas em equipe, tá? Eu não estou correndo no modo personalizado, onde eu fiz um vídeo mostrando como que faz pra você entrar nesse modo. Porque, cara, é generalizado. Tanto o brasileiro, quanto os gringos, o pessoal tá muito confuso no modo online do Forza Horizon. Eu não vi nenhuma informação sobre os desenvolvedores, se estão cientes disso. O pessoal tá bem confuso nesse modo online. Olha, tem... só pra você ter uma ideia. Essa é uma informação que o Forza Horizon atingiu 12 milhões de players até esse momento. 4 milhões de jogadores durante um mês. Não é pouco jogador. E se você falar, ah, tá todo mundo no modo drift, tá todo mundo no modo cross country, sei lá. Cara, não tem justificativa. Tem que ter uma parcela de jogadores correndo no modo online, tá? Não tem como você falar que tá todo mundo lá no modo drift. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Vou entrar em modos aleatórios, que é esse modo de corridas em equipe. Cara, eu tô achando muitos jogadores aqui. Eu não tô achando tão ruim entrar nesse modo, sabe por quê? A gente já tem o modo rivais pra gente treinar e fazer voltas rápidas, fazer comparações. Aí depois a gente vem pra esse modo aqui, porque eu gosto de testar o carro quando tem vários jogadores. Porque aí você tem uma ideia do desempenho do seu carro. Se você for testar com bots, cara, não compensa. Mesmo que você coloque no nível mais fodão que tem, não é como jogar com pessoas reais, tá? É totalmente diferente. Então, eu entro no modo personalizado, poucos jogadores. Eu entro nesse modo aqui, tá lotado. Eu tô testando mais aqui os carros. Esse carro aqui, achei um carro mediano, tá? Fiz uma configuração mais de manobra. É um carro que tem um peso. Ele é meio pesadinho. Então, é um carro que eu recomendo para a classe S1. Se tiver mais configuração, a gente atualiza. Corrida número 2. Agora a gente vai de Ferrari 599 XX EVO. Esse carro aqui é muito bom. É um carro ótimo de velocidade. Eu atualizei a configuração desse carro aqui. Eu acho que eu tô usando a configuração mais atualizada. Eu tô começando a conseguir controlar os carros da categoria S2, tá? Eu não sei se era as configurações de tonagens antigas que... Quando a gente começa num jogo de corrida, eu tô com essa ideia agora que eu não tive em outros jogos. O cara morreu ali. Eu quero fazer aquele carro ali, tá? Aquele carro é apelão. Ia passar e ia embora. Não conseguiu segurar. Assim, quando você começa num jogo de corrida que tem configurações de tonagens, a gente tem que estar ciente que... Eu não tinha esse conhecimento que o jogo tem bastante peculiaridades, né? Eu sempre falo durante os vídeos que eu faço que, principalmente Forza Horizon, tem muita coisa que foge do padrão. Então, a gente tem que estar ciente disso. A gente faz aquelas configurações no começo do jogo, baseado nas teorias da vida real. Aí, depois, a gente vai testando e compartilhando informações com jogadores que têm mais experiência no jogo. E até jogadores novatos também, trocando ideia, trocando informações. A gente vai aprendendo mais e mais. E como você tá vendo aí, essa configuração que eu fiz pra esse carro... Eu tô andando mais... Tá mais grudado. Eu não tô andando igual um louco meio perdido, um carro meio bambu. Depois você dá uma testada nessa configuração, se você tem esse carro. Eu tô achando que o problema não é que eu não sou bom na classe S2. Eu acho que é mais a configuração de tonagem. E outra, esse carro aqui eu não estou usando embreagem. Como ele é um carro moderno, dupla embreagem, se eu não me engano. É um carro que tem uma troca de marcha muito rápida. Então, não tem necessidade de utilizar manual com embreagem. É a mesma lógica do Fosemotor Sport 7. Carros desse nível aqui, se você colocar em embreagem, você vai ganhar um ganho de torque muito alto. E isso vai gerar um desequilíbrio no carro. Corrida de circuito Corrida de circuito, agora a gente vai de Corvette. Vou largar em nono. É um carro, assim, que a gente sabe, tem um desempenho muito bom em circuito. Assim como é o Ito Design lá, que eu trouxe o primeiro vídeo dele. É um carro, assim, que... Eu olho pela força G lateral do carro. Se o carro tem uma... Eu não quero colocar força G lateral, manobra exagerada. Porque aí a gente limita um pouco a velocidade do carro. E ele não tem muito. É um carro pesado, tá? Aquele carro lá. Achei que ia ser um carro bom pra S2, mas infelizmente não é. É um carro pra classe S1, que não é OP. É um carro OK. O pessoal falou que tem um carro no modo rivais mensais aí, que é um Porsche classe A. Diz que vai ser um carro OP na classe A. Vamos ficar de olho nesse carro aí. E tem também o Caimã. Se eu não me engano, é um Porsche Caimã 2019. Que vai vir nos próximos eventos sazonais. Vai ser um carro muito bom, tá? Eu não fiz o Caimã normal ainda, porque são muitos carros. Tem que testar várias configurações. Eu não estou trazendo vídeos todos os dias, porque eu não estava encontrando corridas lotadas pra gente testar a configuração de tonagem. Como eu estou encontrando nesse modo aleatório, eu vou tentar trazer vídeos todos os dias. Por isso que é importante, deixa aquele like aí, tá? Dá aquela pausa no vídeo. Deixa aquele like. Que no final do vídeo, manda um salve aí pra mim. É importante a sua participação no vídeo. Então deixa aquele like, deixa o comentário pra dar aquela força. Pra gente continuar com essa série. Até mesmo quando eu voltar das séries, terminar e começar as lives, tá? Eu acredito... Olha só. Não vai passar do mês de outubro, tá? A gente vai começar as lives novamente. Já está confirmado. Outra coisa, uma coisa é que eu sempre, quando eu trago informações, por exemplo, quando eu falo que um carro você não precisa usar câmbio manual com embreagem, não é pra você generalizar. Não, é quando eu falo que é pra tirar embreagem e só usar o manual. Não é pra você generalizar. Quando eu falo que um carro você tem que usar a barra estabilizadora com 20 na frente e um atrás pro carro não sair de traseira, não é pra você generalizar. Você tem que testar a configuração. Esse carro aqui, ele usa 20, 25 de barra na dianteira e um na... não, 20, 25 na traseira e um na dianteira. E é um carro que tá grudado, como você tá vendo. Não tem necessidade de utilizar o inverso, né, que é o caso do carro sair de traseira. Como você tá vendo aí, ele saiu de traseira, não é porque ele é um carro traseiro, é porque eu forcei o carro. Então, você tem que estar ciente quanto a isso também. Vamos finalizar nessa corrida de velocidade. Eu chamei alguns amigos pra correr aqui comigo. O pessoal aqui já me conheceu lá da Mixer, de algumas lives no YouTube. Lembrando que todas as configurações de tonagens que eu trago aqui, eu corro com os carros, estão compartilhadas. Minha Gamertag está na descrição do vídeo. A Mixer também, o link da Mixer, quem puder me seguir lá também. Mesmo se você queira acompanhar as lives aqui no YouTube, seria de ótima ajuda você me seguir lá pra me atingir a minha meta e ganhar alguns créditos pra me fazer sorteio. E jogos também. O pessoal me prometeu que eu atingi uma meta boa de seguidores lá. Eu já atingi 400, que é um número muito bom. O pessoal ficou impressionado com o pessoal. Mesmo a galera que quer me acompanhar pelo YouTube, foi lá e se inscreveu lá pra dar aquela força. Se você puder fazer isso, seria de ótima ajuda. Lembrando, aquele carro lá que a gente começou, o Intel Design, todas as configurações estão compartilhadas. Se eu ver que apareceu uma atualização, uma opção melhor da classe S1 pra ele, ou sei lá, o carro por um milagre, ele consegue ter uma velocidade boa. A gente faz a atualização e traz ele aqui pro canal. Pelo que eu vi, não é um carro OP, os carros desse evento sazonal não teve nenhum, assim, apelão. Até aquele Porsche que é um modelo protótipo. Eu acho assim, que foi um carro que... É um carro que tem um potencial muito bom, mas parece que o jogo não deu o potencial que ele merece. Esse carro também, eu acho... Mas só que assim, é um carro que tem um motor de... Motor de R8, né? Então, o R8 aqui, a gente sabe que não é um carro que tem uma velocidade final muito alta. Tanto é que esse carro, aquele carro lá, ele consegue dar no máximo 325, assim, se você pegar um vácuo lascado. Beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo, reta final. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.